Se você é do tipo que curte um SUV por conta do maior espaço interno, conforto e status, mas também curte aquela pegada mais esportiva, eu acho que os seus problemas acabaram. Hoje eu vou te apresentar o novo Creta na versão N-Line, que traz essa pegada aí diferente. Então fica comigo aqui até o final e já se inscreve no canal para não perder nada. Meu nome é Paula Mascare e você está no canal da Carve. O primeiro Creta na versão N-Line do mundo veio apresentar a sigla esportiva da Hyundai aqui no Brasil. A sigla N da Hyundai lá fora do Brasil realmente tem uma pegada esportiva, com carros preparados para pista e competições. Já que no Brasil a sigla N-Line vem apenas com algumas alterações estéticas, um ajuste um pouquinho diferente na suspensão para deixá-la um pouco mais rígida e também uma calibração diferente da direção para deixar um pouquinho mais precisa. Agora vamos falar um pouquinho do que muda no visual do Creta N-Line, que a gente já sabe que é polêmico. Aqui na frente ele vem equipado com faróis full LED e um pouco mais escurecido do que as outras versões. Aqui embaixo não é farol de neblina, aqui ficam as setas. Ele vem também com essa grade bem grande e na minha opinião muito bonita, também com detalhe aqui em cima em cromo preto. Tem também uma câmera 360 graus e aqui embaixo os sensores de estacionamento dianteiros. Já aqui na lateral o destaque fica por conta do retrovisor, nesse caso com uma capa em preto brilhante e repetidores de seta. Também quero destacar esse teto aqui em outra cor, então dependendo da cor do carro você tem a opção de escolher o teto em preto brilhante, assim como tem aqui uma saia lateral em preto brilhante e também com detalhe na cor do carro. Ele vem equipado com rodas de aro 17, com acabamento diamantado e esse visual é exclusivo do Creta N-Line. Vem também com freio a disco nas quatro rodas. Aqui na traseira ele também vem com um conjunto ótico full LED e também com uma carinha mais escurecida. Aqui em cima também um aerofólio em preto brilhante que dá essa continuidade ao acabamento do teto. Assim como o para-choque que também tem detalhe em preto brilhante e é exclusivo do Creta N-Line, também com essa pegada mais esportiva. Além de tudo isso, ele vem com câmera de ré 360 graus, sensores de estacionamento traseiro e o porta-malas tem 422 litros de capacidade. Apesar do apelo visualmente mais esportivo, ele vem equipado com o mesmo motor 1.0, 3 cilindros, turbo flex das demais versões. Com exceção da versão Ultimate que é 2.0 aspirado, inclusive a gente já tem vídeo no canal, vou deixar o card aqui do lado para vocês assistirem. No mais, esse motor aqui gera 120 cavalos de potência com 17,5 kgfm de torque aliado a um câmbio automático de 6 velocidades. Aqui dentro ele tem um acabamento diferenciado das demais versões, ele é todo escurecido e apesar de ele ser a versão topo de linha dos motores 1.0, tudo aqui dentro é em plástico rígido, ele até traz umas costuras, umas imitações, mas realmente é tudo plástico. A única coisa que não é plástico é o apoio de braço aqui da porta e aqui o encosto no central aqui desse console. Outra coisa bonita são os bancos, são muito bem acabados, aqui no meio ele traz o acabamento em couro sintético e na lateral em couro de verdade. E no caso do banco do motorista ainda tem o resfriamento, mas os ajustes são todos manuais. Ele vem com um painel que mistura analógico e digital, ele tem uma tela de 7 polegadas, tem uma boa resolução e traz as principais informações, como consumo em tempo real, consumo médio, pressão de pneus, enfim. E traz também um volante com uma pegada mais esportiva, acabamento em couro com uma costura vermelha, multifuncional e que tem regulagem de altura e profundidade. Além de tudo isso, ele traz aqui aletas para troca de marchas manual. Ele vem equipado com uma multimídia de 10,25 polegadas, tem uma resolução muito legal e tem também câmera 360 graus. Ela traz ainda o espelhamento do Android Auto e Apple Care Play, mas com cabo. O ar-condicionado também é 100% digital e nesse caso aqui, de uma zona só. Aqui no console ele traz um acabamento em preto brilhante, traz ainda um carregador por indução, duas entradas USB, uma tomadinha 12 volts. A manopla de câmbio tem um acabamento diferenciado, com couro e uma costura aqui em vermelho. E aqui ele traz alguns botões de acesso rápido, como aqui o botão para troca de modos de condução, o freio de mão que é eletrônico, um botão para resfriamento do banco do motorista e também para desligar o start-stop. Dá ainda para acessar aqui direto a câmera 360 e desligar os avisos sonoros dos dois sensores de estacionamento. Ainda tem dois porta-copos e aqui um apoio de braço, que eu já falei para vocês que é bem macio e que tem um espacinho bem legal. Já aqui no banco de trás o espaço é bem legal, sobra bastante espaço aqui na minha perna e muito espaço aqui na minha cabeça. Uma observação que eu tenho que fazer é para esse teto solar panorâmico incrível, olha até onde ele vem, achei isso sensacional. O acabamento aqui de trás segue exatamente o mesmo padrão de lá da frente e ele tem alguns mimos aqui para quem senta aqui atrás. Ele tem duas saídas de ar-condicionado, uma saidinha USB e também um porta-treco pequenininho. Outra coisa legal é que o túnel não é tão alto, então até que ele comporta com conforto três pessoas aqui atrás. Agora aquela pausa para dar uma dica esperta para você. Se você está procurando um veículo semi-novo, tem que acessar agora carv.com.br. Lá você encontra diversos modelos de carros certificados com garantia de um ano para motor e câmbio. São 284 itens que são verificados para você garantir o teu semi-novo com a transparência e a tranquilidade de um carro zero. Então está esperando o que? Acesse agora carv.com.br. Agora já a bordo do novo Hyundai Creta na versão N-Line e já quero começar falando um pouquinho sobre desempenho. É importante lembrar que apesar dessa linha esportiva N-Line da Hyundai, nesse caso aqui ele mantém o motor 1.0 e ele não sofreu nenhuma alteração de desempenho. Então é claro que ele vai ser um carro que vai priorizar o consumo e não necessariamente o desempenho em altas velocidades. Claro que no modo esportivo, principalmente, ele tem respostas muito boas, mas eu já adianto que não é nada que impressione. Mas ele responde bem e você consegue ter segurança, por exemplo, numa ultrapassagem. Assim como as outras versões do Creta, ele tem três modos de condução, que é o Eco, o Normal e o Esportivo. Como eu já falei para vocês, no modo esporte, é claro que as respostas ficam um pouquinho mais rápidas. Mas é importante a gente lembrar também que o consumo também vai aumentar. Quando a gente fala de sistemas de conforto e segurança, eu diria que ele é bem completo. Ele tem o controle de velocidade de cruzeiro, mas não é adaptativo, tá? Ou seja, não determina a distância do carro da frente. Ele tem o detector de fadiga, frenagem autônoma de emergência, manutenção em faixa, inclusive com correção do volante. Claro, tem controle de tração e estabilidade. Ele tem também uma câmera em cada retrovisor. Então, quando eu dou seta, seja para a esquerda ou para a direita, aparece no meu painel a imagem. Então, eu diria que é como se fosse um alerta de ponto cego. Mas eu achei bem mais legal, porque você tem a imagem na tua tela. E outra coisa que eu achei legal também, diferente do HR-V, quando você dá a seta para a direita, ele aparece na multimídia. Então, se você estiver, por exemplo, usando o Waze ou qualquer outro tipo de consulta que você está fazendo na multimídia, ela sai da tela da multimídia para entrar a câmera lá do retrovisor. Nesse caso aqui não, porque as imagens, elas são transmitidas no próprio visual aqui do cluster. Aí eu já estava esquecendo de falar sobre o consumo, que eu diria que é ok. Não é nem muito bom, nem muito ruim. Vou deixar, inclusive, aqui na tela para vocês conferirem. Você acabou de conhecer a nova versão N-Line do Hyundai Creta, que desde que chegou no Brasil, trouxe polêmica com esse visual diferentão. Na minha opinião, ficou bem mais bonito com esse acabamento esportivado. Mas, de qualquer forma, mantém o motor 1.0 3 cilindros de 120 cavalos. E preço a partir de mais ou menos R$ 160 mil. Agora eu quero saber de você, esse carro aqui seria a tua escolha? Deixa aqui nos comentários. É, tem jeito não. Você está assistindo o vídeo até o final e ainda não se inscreveu no canal. Tem que se inscrever agora, ativar as notificações. Vou deixar aqui nossas redes sociais para você não perder nada e duas sugestões de vídeos incríveis para você assistir agora. Então, até a próxima. Tchau!